Meu avô Pietro Alegrini começou no jiu-jitsu no começo dos anos 60, depois veio meu pai e assim eu comecei também, aos 4 anos de idade. Eu sou o Sandro Padial e sou da terceira geração de faixa preta da minha família. Hoje sou professor de jiu-jitsu e leciono jiu-jitsu em meu menor. Aqui vamos falar de história e filosofia do jiu-jitsu. Jiu-jitsu de golpes traumáticos, quedas, finalizações, torções e muita defesa pessoal. Esse aqui é o canal Padial Jiu-Jitsu. Jiu-jitsu de golpes traumáticos. Jiu-jitsu de golpes traumáticos.